Simplesmente é a maior fonte de entretenimento É mais outra madrugada que eu vou dar risada aberta Vai deixar nossa, eu soube quem não der fica sem dedo Eu não sou de ameaça, mas hoje eu meti essa Assistindo esses golpes o resto da vida Já tô parecendo pô, mas eu não nego por me dar Conteúdo a gente tem, pra ir tu e tiver Fala na live, neném pra me deixar mais rico ainda Assistindo esses golpes o resto da vida Já tô parecendo pô, mas eu não nego por me dar Conteúdo a gente tem, pra ir tu e tiver Fala na live, neném pra me deixar mais rico ainda Fala com a Zé, como anda o seu botu? Comida em dia ela não me pega nem um pouco Só se a Thais me mandar numa merendeira Na escola sexta-feira eu vou comer igual um louco Outra tier list chama o Pedro em certeza Também chama o Pique que aí a gente embrasa Fica à vontade hoje, vamo até mais tarde Só tem neuda lá no chat, tu vai se sentir em casa Fica aí, espera, não vê só corte Também existe o canal principal Ou se tu não sabe, ele é pequeno Tô com maior que o tamanho do Esquece salada, cachorro quente Hambourguês, isso a melhora é minha vibe Como diria, grande defante Joga isso tudo na boca do pai Simplesmente é a maior fonte de entretenimento É mais outra madrugada que eu vou dar risada dessa Vai deixar lá o seu, sabe quem não deve tá sem dedo Eu não sou de ameaça, só que hoje eu me assisti no S's Go Vasco pro resto da vida Já tô parecendo porra, mas eu não nego comida Conteúdo a gente tem, abre a doente e vê Cola na live neném pra me deixar mais rico ainda Assistindo o S's Go Vasco pro resto da vida Já tô parecendo porra, mas eu não nego comida Conteúdo a gente tem, abre a doente e vê Cola na live neném pra me deixar mais rico ainda Cola na live neném pra me deixar mais rico ainda